AAAAAAAA O preste é milita, Sérgio. Bloqueado. Acesse a Zido. Acesse a Zido. Acesse a Zido. Acesse a Zido. Acesse a Iarquien, vreaută a Spokonoa. Acesse a Iariferiu în pierre acest zona de Really Acesse a Iarquien aleg goosele, a spell a Flore. ...ele problema, cu oarcare asile de cură frenchul e, ... its all européenne. O que é isso? Mãe! Sorte-maí, bato! Da tudo? Sorte-maí! Que bato que a dado um gosto! MIGAI! MIGAI! Basi- میں, bô! Erai acolo, bã! Erai acolo! da! av Theory vai professor bravo av excludente av輕易 avoc 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 Fácil, sim, mais nhé! Fácil, garot dê-la! Tine aí, ót, feche de bani! Pai, tiliule, vãi de siu aia. Acolo, bai, pleca se omul. Covaрас, covares! Upare, come on! E aici, acolo! Aici, aici, acolo! Da, bai, aia! Schimba! Aici, acolo! Aici, acolo! Aici, acolo! Noi, acolo! Hai, oare! Hai, oare! Hai, cuți, cuți! Hai, oare! Cu dăbă, la dăbă! Cu dăbă! Hai, nu văd nimică! Hai, nu văd ea rău, scuți! Hai! Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Hai, hai! Brava O que é isso? Um abraço, um abraço, um abraço O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.